Eu ouvi Ciumenta Para ser tão ciumenta Esse jeito tem um homem que aguenta Ah, eu já nem sei o que fazer Ciumenta Para ser tão ciumenta Desse jeito tem um homem que aguenta Você liga ou você vai me perder Saia dessa para agora eu te dizer que tem outra Porque assim você vai ficar louca É um mal que eu sinto que passei cinco Nunca foi ver na piloto Você liga toda hora Pra saber qual quem é que eu estou Ciumenta Para ser tão ciumenta Ciumenta Desse jeito tem um homem que aguenta Ah, eu já nem sei o que fazer Ciumenta Para ser tão ciumenta Ciumenta Desse jeito tem um homem que aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta